O Aurélio Alves Mizerra, o sargento, havia sido iniciado pela polícia por homicídio culposo. Mas a Justiça do Rio mudou a decisão, hoje na audiência de custódia, e manteve a prisão do acusado. E vai responder para o homicídio doloso. O homicídio aconteceu lá em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O assassinado foi o Duval Teófilo, filho de 38 anos, que voltava do trabalho para casa, quando foi baleado três vezes pelo sargento. Nós lemos aí essa frase, com tristeza, da viúva, dizendo que foi assassinado por ser preto, porque estava mexendo na mochila dele. Se fosse branco, não teria sido assassinado por esse sargento, que é branco.